Você precisa alcançar seus clientes, mas eles sempre parecem muito ocupados olhando para os smartphones. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho as habilidades ou o orçamento para desenvolver meu próprio aplicativo móvel. Bom, agora você tem! Com apenas 20 minutos e com a plataforma gratuita e fácil de usar da App Maker, até você pode criar e publicar seu aplicativo customizado. Ele ficará disponível para bilhões de usuários de smartphones em todo o mundo. Vamos supor que seja um taxista. Agora você pode ter o seu próprio aplicativo e atuar como Uber. Você possui o melhor restaurante da cidade? Inclua avaliações do Yelp e receba reservas por meio do seu novo app. Caso seja um comerciante de café, use nosso módulo móvel patenteado Smell-O-Vision. Brincadeira! Mas dá para ter uma ideia das possibilidades. Seja qual for o seu negócio, você pode criar seu aplicativo de maneira rápida e fácil. E quando estiver pronto para publicar, você ainda terá ferramentas de divulgação incríveis, como uma URL própria e QR Codes. Quer acompanhar a performance do seu app? Nosso relatório de análise em tempo real irá mostrar quantas pessoas estão baixando seu aplicativo. Temos também salas de bate-papo privadas com vídeo, que permitem criar seu próprio aplicativo de mensagens. Rápido, fácil, acessível. Veja por que a App Maker é a maior publicadora de apps do mundo, com mais de 2 milhões e meio de aplicativos desenvolvidos em nossa plataforma. Nosso atendimento ao cliente está disponível diariamente, o dia todo, por chat ao vivo, em 16 línguas e 100 países. App Maker, crie o aplicativo que você sempre quis.